Salve, salve rapaziada, me chamo Felipe Gaspar e nesse vídeo eu vim atualizar vocês sobre a Batalha do Tanque e o Retorno Principalmente sobre o evento Arra-Vive e sobre a reformulação Então, não vou enrolar muito não, mano Primeiro, sem mais delongas, vim aqui anunciar um apoio que, pô, veio do nada e é muito importante pra gente Da Tsunami Drink É um energético que vocês vão ouvir muito falar, principalmente pelo canal, tá ligado? Eles vão estar apoiando a Batalha do Tanque nessa edição e em algumas outras E se tudo der certo, a parceria vai ser firmada e vai continuar a mil, tá ligado? E o que eles vão oferecer pra gente? Primeiro, eles vão botar todos os seus produtos, tá ligado? Pros GMCs, pra galera da organização, que é um energético foda, tá ligado? Eu gosto muito de vodka, então, pô, vai ficar maneiro, tá ligado? Tudo meus combos agora vai ser com energético e drink de Tsunami E o bagulho vai ser de verdade E o mais importante, eles também vão estar cedendo, tá ligado? Pro campeão, um prêmio de 500 reais Me diz, pô, pra quem é MC de São Gonçalo, sabe como é difícil ser valorização Um apoio como esse ajuda bastante a motivar Então, já tem 500 reais garantido pelo Tsunami O bagulho vai ficar de verdade Os GMCs vão batalhar sem média, tá ligado? Porque vale dinheiro e o bagulho é bom, tá ligado? E, pô, tem tudo pra se firmar Eu tô amarradão com essa parceria Eu acho que vai ser, pô, vai dar bons frutos Vai ser longa, tá ligado? E, pô, brigadão, energético drink de Tsunami Vocês podem ajudarem a gente, tá ligado? Vocês estando juntos no correria A logo deles vai estar aqui, ó Vocês vão estar vendo aqui E eles vão estar fortalecendo muito a batalha, tá ligado? E a tendência é só crescer A tendência é que eles continuarem Então vai ser maneiro pra caramba E também atualizar vocês, gente Tem mais um MC que tá confirmado Só falta resolver os problemas de logística É passagem Mas o Mano Fael do Catarina Mandou avisar que vai querer brotar sim, tá ligado? Faelzinho brabo Tô tentando arrumar só o dinheiro da passagem dele Aí tá querendo criar uma rede de colaboradores e apoiadores, tá ligado? Um brother já depois de 100 reais Então tô enterando aqui pra pegar a passagem Ele tá em São Paulo, pra quem não sabe Ele falou que deve ser uns 200 e pouquinho pra conseguir vir E mano, vai dar certo, ele vai vir Já tô contando, tá ligado? Nem que, sei lá, se faça vaquinha na roda no dia Mas vai dar bom, tá ligado? E Faelzinho vai brotar Nessa edição especial que tá prometendo bastante Ainda tô aguardando a resposta de outros MCs É pra quem não sabe, eu mandei mensagem pro Knust Tô esperando a resposta do Budpuk Entre outros E vamos ver qual vai ser, tá ligado? Tô ansioso Espero que eles somem também Ainda mais pela história que tem no Tank, tá ligado? E pô, o evento tá se formando Só pra lembrar Vai ter alteração Não vai ser mais quarta-feira Vai ser quinta-feira E a tendência é dia 6, tá ligado? Não vai chover se Deus quiser São Pedro vai fechar E a tendência é essa, tá ligado? Qualquer outra novidade Eu vou estar entrando em contato com vocês aqui Avisando Temos uma rede de apoiadores Que estão querendo colaborar, tá ligado? Vamos dar algumas contrapartidas A gente tá precisando disso Não pra botar dinheiro no bolso de ninguém Mas pra fazer o evento acontecer E quando o evento acontece Legal, como vocês gostam Muita coisa que ninguém sabe É os bastidores por trás, tá ligado? Tem muita coisa envolvida E, mano, passagem Tudo é caro Eu quero tentar trazer algum MC de São Paulo E pra isso eu vou ter que ter dinheiro da passagem Vamos dar algumas contrapartidas pra apoiadores Quem quiser, então, apoiar a gente Aqui na descrição vai estar meu WhatsApp Só entrar em contato Vai estar também minha conta bancária Só depositar Entrar em contato Mandar um comprovante Ou entrar em contato Ver um patrocínio, um apoio Se você quer ajudar financeiramente Entre em contato, tá ligado? A gente vai dar algumas contrapartidas E isso vai ser importante Pra poder trazer outros MCs, tá ligado? A gente também tá vendo Bastante premiação Com alguns beatmakers Que são amigos Como o David Como o F. Pérez O André Que também é cria Tem a loja da Tank Family Vai ajudar também Dando premiações Tamo fechando os b-boys Fechando os grafiteiros Vai ser um evento pra cultura Com os quatro elementos Então a gente conta com a presença de vocês E o apoio Muito obrigado a todo mundo Que se inscreveu Que viu esse vídeo Que tá acompanhando essa notícia Bota energia positiva, mano Que o bagulho vai ser de verdade Tamo fazendo os nossos melhores Eu vou gravar tudo E quero focar só em gravação Esse ano Em produção de conteúdo pra vocês E a gente vai voltar no forte Tá ligado? Então pra isso Só agradecer Todo mundo que tá botando energia boa Toma a nossa correria em mil O bagulho não é fácil Mas a gente vai conseguir Porque não é rap Não é resistência Muito obrigado a todo mundo Que viu esse vídeo até o final Se inscreva no canal Felipe Gaspar E interaja Qualquer coisa É só entrar em contato Via Whatsapp É nóis Valeu Obrigadão E aí Deus ilumine vocês Tamo junto É É?